Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui em Camboriú Refazendo Alguns vídeos antigos Né? Eu tô aqui Um bairrozinho Não sei se é Barranco ainda São Francisco, o que for que dá o nome Deixa eu ver aqui a placa Porque no vídeo anterior Eu filmei o bairro de São Francisco Aí eu entrei Três ruas depois Eu só não sei se é o mesmo nome Só tinha que ver uma placa Porque em Camboriú é difícil Achar placa nas esquinas, né? As ruas São muito ruins Infelizmente As casas são boas, mas as ruas Complicadas Ó, um prédio bem bonito Bem bacana E eu não sei se é São Francisco ainda Ó, mano, aqui é São Francisco aí no bairro? Sim, aqui é Tá bom, obrigado, hein? Tá bom Tá bom Então, também é São Francisco Então Vamos Vamos lá pra dentro Bem tranquilão Não tem enchente Bem pertinho de Balneário Camboriú, tá? São mais ou menos aí uns 5 km Creio isso, mais ou menos Não medi, tá? Mas aí deve ser isso Até a praia que eu tô querendo dizer Uns 5 km Por aí 5, 6 Então vamos lá pra parte de trás Que no vídeo anterior eu filmei lá em cima daquele morro lá, ó Aí tinha um bairro lá pra trás Então vamos Seguir esse bairro lá dentro lá Só tô tentando andar um pouquinho mais rápido aqui Mas não tô conseguindo Olha que bonitinho Porque é muito desnivelado a rua É muito encaroçado Olha como trepida tudo Chegou até a trincar minha placa da moto ali Fui ali agora no último vídeo e tá trincado, né? Vou ter que dar um jeito lá Placa novinha Tanto de sacudir Infelizmente Então vamos lá pra dentro, ó Eu só não sei se lá dentro Continua sendo o bairro São Francisco É um loteamento novo Que tá crescendo ainda Ó Muito bonito Vamos entrar aqui nessa rua aqui, ó Tá vendo? Tudo padronizadozinho Sobrado Bem tranquilão Nossa, tanta placa de venda isso aqui quer vender mesmo, né? Caraca Caraca E ó, bem bacana E ó, bem bacana Não, ele tá escrito Rio Pequeno Então vamos lá Então vamos lá, bairro Rio Pequeno A rua ali não tem saída, mas... Vamos filmar Vamos botar como Rio Pequeno Vamos botar como Rio Pequeno então Título São Francisco e Rio Pequeno Então eu sei que quer de repente procurar uma sobrada aqui pra alugar, sei lá, comprar... Aqui, aqui acha É difícil, mas acha Não tem enchente aqui, tá, gente? Ó Deixou, ó Aí, ó, bem bonito Se tiver alguma placa pra alugar, eu vou mostrar, com certeza São sem sair dessas ruas aqui, mas tem que entrar pra filmar, né? Rio Pequeno Camboriú Aqui Olha que bonito, é sobrado Só fazer uma garagem bem pequena, né? Aqui tem essa... Essas coisas Ali, ó Um prédiozinho novinho, ó Vamos filmar ali, ó Deve ter... Vai ter uma coisa aí pra vender Tem placa de venda-se ali, ó Nossa, mas tem a placa de venda-se, né? Bom, vamos falar só um telefone ali 47997009006 997009006 Aí, ó, bem bonitinho São três andares Depois eu vou subir o drone aqui E vou filmar por cima desse bairro pra vocês Né? Situar como que ele é o tamanho dele Vou tentar, né? Aqui tava muito sol, restaura um pouco a imagem Mas... Vamos lá Esse aqui é bem tranquilo Só que aqui, gente, não passa ônibus, tá? Comércio também, tá vendo que não tem Tem que ir lá pra Camboriú mesmo Pro centro ou pra balneário Nos mercados Comprar alguma coisa Ó, as casas bonitas aqui Já tem umas casas, ó Fechou Aí, ó Lá é uma área rural Ela deve ser uma chacra, né? Essa casa aí é grande Tá tudo alto Ó, lá Uma chacra É um bairro bom de se morar, gente Bem bom Esse aqui Mas lembrando Você tem que ter sua condução própria Ônibus aqui Tem que rezar Não tem Com certeza não tem E já mora bastante gente aqui, hein? Bom, vamos expandir mais lá pra dentro Essa parte dentro aqui também já não Nunca vi não Deixa eu ver Não lembro se eu vim aqui Não tem vídeo aqui Ó, aqui já é um condomínio de prédios, ó Olha aí, ó Um condomíniozinho Bem bonitinho, ó O que eu não gosto é ficar na rua Pegando sol, chuva, carro, moto, né? Tudo Eu acho que estraga, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó Estamos tudo expandindo, ó Aí, ó Crescendo, ó Olha aí que legal O loteamento Nossa, mas quando eu vim aqui, ó Um ano atrás Não tinha isso tudo aqui não, meu Olha como cresceu Cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, não tinha isso aqui não É tudo terreno vazio Se você olhar os vídeos antigos aí De 2019 Começo de 2020 Isso aqui era vazio Não tinha nada Cara, cresceu bastante Olha pra lá É aqui que eu vou subir o drone Vamos subir aqui Pra filmar aqui, ó O tamanho do bairro Como é que tá o bairro Calma aí Segura o ônibus aí Galera, dá uma olhadinha nesse bairro Ele tá crescendo bastante Bastante mesmo, tá? É um bairro que é novo ainda, né? A minha mulher fala que é Santa Clara Mas as placas ali Tá escrito Rio Pequeno Nas esquinas, né? E é pertinho de Balneário Camboriú Tá? Sei lá, uns 5 quilômetros Não tem enchente Só não tem comércio também ainda Só tem um mercadinho que eu vi E também não tem Não passa ônibus Que eu saiba ali Não passa ônibus, tá? Você vai ter que ter teu carro Ou tua moto É um bairro bem tranquilão Não tem perigo, sabe? E terreno ali Deve estar com preço bem em conta Tá? Eu Acho que eu notei o telefone aí Na Na parte Eu vou falar o telefone no começo do vídeo Né? E outra coisa Tem uma parceria aqui do Do Banco Safra Que tá oferecendo para os meus inscritos Né? Ali uma Um juro bem baixo Pra você tirar Adiantar seu FGTS Tá? 5 anos Eles conseguem tirar ali do seu FGTS Dependendo do dinheiro que você tem ali No fundo de garantia Você consegue dar uma entrada aqui no terreno Ou até comprar um terreno Depende do valor que você tem, né? Então assim Eu vou deixar o link na descrição Pra ali Pra você dar uma olhadinha Nas informações que tem ali Eu deixei um link ali Com todas as informações Como é que faz Com o teu juros Você não tem que tirar dinheiro nenhum Do teu salário aí Mensal Pra pagar Isso Isso é descontar Do teu próprio fundo de garantia Do teu próprio dinheiro Então assim Eu achei uma coisa bem interessante Né? Pra quem tá querendo Agora fazer um dinheiro Pra Pra comprar um terreno Ou fazer qualquer coisa, né? É assim Você pode tá Trabalhando ou não Sabe? Se tiver com o nome sujo também Não tem nada a ver Eles É dinheiro que é seu Entendeu? E eles vão liberar ali Cinco anos Cinco anos, tá? Pra você Do teu próprio dinheiro Que É descontado ali Que eu li Anual Anual do seu próprio fundo de garantia Não é do seu salário Do seu trabalho Nada Você não precisa abrir conta No Banco Safra Tá? Vai ser depositado diretamente Na sua conta bancária Tudo direitinho Tudo online Tá? Então vai ali no link Ali Clica no link Tá? O link é tranquilo Tá? É só pra você ler Se informar E lá Se você quiser falar com o atendente Tem lá O número do WhatsApp Lá Você clica lá Vai abrir o número do WhatsApp Tá bom? E qualquer coisa Deixa um comentário aqui Me pergunta Que eu explico mais ali Que eu tô lendo Que eu tô estudando Tá? Então é uma parceria Do Banco Safra Com o canal Tá bom? Qualquer coisa Vocês me dão um toque Tamo ali no Instagram Tá? Que é Peter Muniz É mesmo o nome do canal Tá bom? Então fica aí com o vídeo Olha o barra aí Como é que tá Bem bonito Bem bacana As casinhas tão bom Sobrado tão bom Ó Tem uns condomíniozinhos De prédiozinho ali também Que pode ter alguma coisa Pra alugar Eu não vi Placa nenhuma Não sei Mas o nome do bairro É Rio Pequeno Você pode ir se Pesquisar aí No Google No LX Tá bom? É bem pertinho De Balneário Camboriú Mesmo Tá? Mercado Você vai ter que ir Balneário Camboriú Que é mais perto Ou vai pro centro De Camboriú Sei lá Fica à vontade Né? E bem bacana Tá vendo ali? Tudo asfaltadinho Bonitinho Bem show Tchau 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 Então gente, aqui ó, uma pracinha, né, bem bacana, pras molecada brincar. Nossa, mas ali não tinha nada, nada lá pra cima ali, ó, era só terreno, quando eu filmei aqui há um ano e pouco atrás, um ano, sei lá, por aí, tá crescendo um montão, aí ó, todo mundo fazendo obra, é um bairro que promete, hein, tá ficando bem legal. Rio pequeno, Camboriú, aqui tudo era vazio. Vamos subir aqui nessa rua aqui pra ver como é que tá ali em cima ali. Legal essa casa amarela, hein, bem bonitinha. Bom, você tem condições de comprar um terreno aqui, tem bastante pra vender ainda. Próximo de Balneário Camboriú, com certeza os preços são mais baratos que Balneário Camboriú, inclusive Balneário Camboriú não vai achar mais isso aqui, com certeza, não acha, não tem mais. Tá lotada a cidade, gente. Então as pessoas estão expandindo pra cá, aí ó, não tinha nada aqui, nada, 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 o pessoal tá construindo bem rápido, muito bacana, hein, tá bem organizado, Vambora. Pelo menos as ruas aqui estão boas, né, desfaltadinho, não podia fazer isso na cidade. Pelo menos as ruas aqui estão boas, né, desfaltadinho, não podia fazer isso na cidade. Ó, aqui é o caminho pra ir embora, pra outros bairros, pra Balneário Camboriú, né, essa rua aqui, ó, só tem uma entrada e uma saída. Ah, já abriram o mercado do açougue ali, ó. Ó, já tem internet aqui no bairro também, ó, pra ter a placa ali, com certeza, né. Ó, ó, a imobiliária aqui, ó. 9-9292-4444, 9-9292-4444, whatsapp. Bem show. Tem condições, tá aí, pra alugar não tem nada, não vi nada, não tem nenhuma placa. Então, esse aqui é o caminho pra sair, ó. Ali é o rio pequeno, aí você sai dentro do bairro São Francisco. Vamos ver, tá ali, pra ver. Agora começa de novo a buraqueira. Minha placa tá soltinha, já ali quebrado, já quebrou da minha moto. Tanto trepidar aqui. Gente, aqui não tem, repetindo, não tem perigo, não tem gente. Nossa, bonito isso aí. Não tem saída, né. Tem, tem. Vamos ver. Aqui já mais pra parte rural. Não tem nada pra cá, eu acho. Vamos ver onde sai aqui. Nunca passei aqui, não. Sai na principal ali, ó. Que legal. Sabia não. Sai bem na rótula. Então, ali na esquerda vai para o centro de Camboriú, nessa rótula aqui à esquerda. Se eu for reto aqui... Vamos parar aqui. Se eu for reto aqui, vai para Balneário Camboriú. Tá vendo? Ó, esquerda, sobe a ponte ali. Vai para o centro de Camboriú. Reto. Vou sair lá no bairro Vila Real. Vou seguir mais reto ainda. Vai sair lá debaixo da BR-101, lá na praia, lá no Barra Sul. Tá bom? Então, vou fechar o vídeo aqui. Fica com Deus. Um grande abraço. Fui! Tchau. Fui! Legenda Adriana Zanotto